Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus quer ver os seus filhos curados e libertos no seu amor. Nós nascemos, como diz a palavra, para a vida na graça, para a vida na bênção, vida plena e vida em abundância. Isso significa a cura, a cura das nossas enfermidades interiores, as emoções, os sentimentos, curas físicas, curas emocionais, espirituais. Quantas vezes no Santo Evangelho nós vimos Jesus curando? Muitas vezes, de fato, e as curas eram manifestações do amor de Deus, do reino de Deus, Jesus ao curar, estava mostrando o reino da perfeição, o reino do amor, o reino da libertação de Deus para nós. Então, no ministério de Jesus, nós vimos tantas vezes Jesus curar, Jesus libertar. Mas, gente, a gente precisa ter um cuidado aqui e uma atenção muito grande. Ser curado. Será que a gente deve ir ao encontro do Senhor somente para ser curado? Sem dúvida nenhuma, não. A cura, ela é uma consequência do amor de Deus por nós e uma resposta da nossa fé. Há quantos que o Senhor Jesus curou porque eles tinham muita fé? Então, quanto mais fé nós manifestamos diante de Deus, mais graças, também curas, manifestações e expressões do amor de Deus. Mas, são consequências, podem ou não acontecer. É a misericórdia de Deus. Nós devemos amar ir ao encontro do Senhor, ter fé nele, na gratuidade. Nós não podemos obrigar o Senhor a nada. O Senhor dá, o Senhor faz, o Senhor cura, o Senhor liberta do seu jeito, no seu tempo, para o melhor dos seus filhos. Mas, nada obrigado. Não existe obrigatoriedade na fé. Mas, sim, liberdade e muita gratuidade. Nós o amamos, ele nos ama. E, diante de tantas realidades nossas de dor, de necessidades, ele nos cura, ele manifesta o seu amor. Mas, também, quando ele não nos cura, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Poxa, eu orei, eu fiz a novena, eu fiz o cerco de Jericó, eu fiz tantas coisas, mas o Senhor não me curou. Por que será que ele não lhe curou? Deus quer sempre o nosso bem. Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Mas, você sabia também que esta sua dor, esta sua enfermidade, esta situação difícil que você está vivendo, você pode associá-la às dores de Cristo. Gente, como o Cristo sofreu no caminho do Calvário, na flagelação, a coroa de espinhos, a crucificação. Quanta dor! A nossa dor pode ser associada à dor de Cristo. Eu estou sofrendo, está doendo, a enfermidade, tantas situações. Oferece, assim como ele sofreu, mas suportou, nós também sofremos e precisamos suportar, oferecendo a Cristo Jesus. E participando também da sua dor com a nossa dor. É um gesto bonito, espiritual, profundo, libertador. Eu ofereço a minha dor. Eu participo da dor de Cristo. Então, ele pode, pode curar, pode libertar, mas no seu tempo. E nós não podemos forçar a nada. Mas nós precisamos aprender a acolher a vontade de Deus e a oferecer também as nossas necessidades. E de modo particular também, participar da dor de Cristo com a nossa dor. Isso é profundo, isso é espiritual, isso é sublime, isso é muito bonito. E eu quero trazer até você, neste momento, também a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 5. São João, capítulo 5. Acompanha comigo a leitura deste texto sagrado. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, que tem cinco pórticos. Nesses pórticos, jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é muito bonito a gente, prestando atenção nesta palavra, nos colocarmos diante da pergunta de Jesus. Queres ficar curado? Esta foi a pergunta de Jesus, aquele paralítico. Esta é a pergunta de Jesus a nós neste momento. Ele está perguntando a você, queres ficar curado? E ele quer uma resposta nossa. Veja bem, qual foi a resposta daquele paralítico? Ele começou a dizer, Senhor, eu não tenho quem me ajude, quando a água é agitada, quando eu vou, já entraram. Ele encontrou tantos motivos para que a cura não chegasse, sendo que Jesus estava fazendo uma pergunta, ele tinha que responder a pergunta. Então, gente, em primeiro lugar, a gente precisa saber do nosso interior, saber quem somos e o que queremos, para onde estamos indo. O que você quer? O que você quer na sua vida? Sua vida é dom de Deus, é graça de Deus. Jesus perguntou àquele paralítico, queres ficar curado? Ele não deu uma resposta clara a Jesus num primeiro momento, mas ele foi atrás de desculpas, porque ele ainda não estava curado. Talvez por que ele não havia ainda entrado na piscina. Jesus não perguntou, por que você ainda não entrou na piscina já há tantos anos? Não foi essa a pergunta de Jesus. Então, é muito importante que a gente tenha clareza na nossa vida. Clareza de quem somos e o que nós queremos, onde nós queremos chegar. O que você quer na sua vida? Você quer ser liberto de quê? Dos seus vícios? Para quê? Onde você quer chegar com esta libertação dos seus vícios? Você quer ser mais fiel? Tirar toda a infidelidade da sua vida, na sua relação matrimonial? É isso que você quer? Seja claro, você está pedindo ao Senhor a cura de alguma enfermidade física? Qual é o objetivo? Quero ser curado para dar glória a Deus? Quero ser curado para quê? Aqueles homens que foram curados, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Então, gente, a gente precisa ter clareza. Quem somos? Filhos de Deus. Passando por situações. E diante destas situações, nós queremos pedir ao Senhor a cura. Mas esta cura é para quê? Somente a cura pela cura? Então, eu vou ao encontro do Senhor só para ser curado e nada mais? Ou eu quero a cura para que eu glorifique a Deus na minha vida? Para que eu dê glória a Deus pela manifestação do Seu amor? Para que eu não me distancie desta presença maravilhosa do Senhor? Qual é a motivação? Se eu só estou pela cura, gente? Não é assim. A relação não pode ser essa. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus faz do seu jeito, Deus tem compaixão, mas a gente precisa selar uma aliança, um pacto de amor com Ele. Isso é o mais importante para nós, gente. Por isso, nós precisamos refletir, meditar e, sobretudo, orar. Orar a nossa vida, orar a nossa existência e entregar para Deus tudo, tudo, tudo. E aí, se Deus fizer, amém. Glória a Deus por isso. Ele continuará sendo Deus. Deus, mas se Deus não fizer, e aí são os planos e os designios de Deus na nossa vida, Ele sabe por que Ele não está fazendo ou por que está demorando, não chegou a hora ainda, só Ele sabe, mas Ele precisa continuar sendo Deus na nossa vida. O mesmo Deus, o Deus que faz ou o Deus que do nosso jeito ou do nosso tempo ainda não fez. Mas tudo precisa ser para a sua glória. Então, toda cura, toda libertação, ela precisa ser acolhida e vivida para a glória de Deus. Então, entendendo isso, a gente já tem um grande caminho feito. E aí a gente sabe que a gente entra nesse processo. Eu caminho com Deus e eu acolho a vontade de Deus. Se a vontade dEle for manifestar o seu amor através da cura, Ele vai manifestar, mas é no tempo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. E aí eu vou entrando nesse processo de libertação também interior de tantas coisas. Gente, você sabia que às vezes a cura não acontece porque o nosso coração está carregado, está pesado e falta nos perdão? É isso. Às vezes a gente tem mágoas, guarda mágoas, ressentimentos, às vezes até ódio, que coisa mais profunda, né? E triste até de dizer. Tem gente que guarda ódio de outras pessoas. Como é que eu almejo a experiência ou a graça de uma cura na minha vida? Se o meu coração está tão carregado, se o meu coração está tão pesado, cheio de mágoas, de ressentimento, de ódio, não dá, gente. Então, a primeira coisa, eu preciso reconciliar-me. Reconciliar-me com Deus e reconciliar-me com os irmãos. Faça um exame de consciência profundo, bonito, verdadeiro, e veja na sua vida com quem eu preciso me reconciliar. Será que tem alguém na minha história que eu não perdoei? Será que tem alguém na minha história que eu guardo tantos ressentimentos? Às vezes a gente põe pedras no relacionamento, não é isso? A gente se distancia das pessoas e diz, não quero nem ver, essa pessoa está morta para mim. São pedras, são barreiras, são traves diante de nós e da graça, da misericórdia, do amor do Senhor e do perdão do Senhor. Então, é preciso retirar estas pedras. É preciso experimentar o perdão. É preciso dar o perdão. Viva isso. Viva esta experiência verdadeira e profunda da misericórdia do Senhor e seja você também misericordioso. Aquele que se coloca no caminho do Senhor, aquele que na sua oração está pedindo ao Senhor a manifestação do seu amor através de uma cura, de uma libertação, precisa do perdão. Receber o perdão, dar o perdão, pedir perdão. Precisa de um coração livre de todas estas amarras que impedem a acolhida da misericórdia divina. Gente, o perdão cura. O perdão liberta. Nós, sacerdotes, temos uma graça tremenda na pessoa de Cristo de acolhermos as confissões, os corações, as vidas que se apresentam ao Senhor pedindo perdão das mazelas, dos pecados vividos, arrependidos, contritos realmente, porque reconhecem um Deus que ama, um Deus próximo, um Deus que quer o melhor, então aquela chaga, aquela ferida, aquele pecado, fere a relação. A confissão, a confissão é um sacramento belíssimo, profundo, de cura, grandiosa. Busque a confissão, esvazie o seu interior, esvazie o seu coração, peça perdão ao Senhor dos seus pecados e desses sentimentos que você está guardando, joga tudo para Ele, acolhe o perdão do nosso Deus. Faça essa experiência da acolhida do perdão através do sacramento da reconciliação, da penitência, da misericórdia grandiosa do Senhor, porque vai nascer dentro de você um Espírito de gratidão. Nós precisamos tanto deste Espírito grato, gente, quantas coisas nós recebemos de Deus, esse momento agora estar aqui, poder estar falando a você, onde você está, o que você está vivendo neste momento. A gente precisa agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela vida que temos, tantas graças, tantas vitórias, até mesmo a superação de tantas situações na nossa vida. Rende graças a Deus, louva a Deus, exalta o Seu nome. Esta precisa ser a nossa experiência de filhos amados de Deus. Um coração grato é um coração curado. Agora, um coração que só sabe reclamar, murmurar, mal dizer, esbravejar, ah, Deus não fez, Deus não faz, Deus não olha para mim, ninguém gosta de mim, sou abandonado, sou esquecido, e tantas coisas. Este espírito de reclamar, de murmurar das coisas, não, gente. A gratidão precisa nascer no nosso coração. A gratidão gera corações curados, corações libertos. Mas essa é uma experiência que a gente vai fazendo todos os dias, você e eu, pelas pequenas coisas. Começa a agradecer, começa a louvar pelas pequenas coisas, os gestos mais simples. Eu sempre ensino lá em casa, eu sou formador dos nossos formados servos de Maria, e os jovens chegam de casa, recebem formação em casa, mas algumas coisas vai aprendendo na comunidade. E aí coisas muito simples, gente. O fato de dar um bom dia de manhã, bom dia, dormiu bem, isso é cura também, para muitos de nós. Agradecer por um gesto, pega aquilo ali para mim, me passa isso, muito obrigado. São coisas simples, palavras simples, mas que vão enchendo o nosso coração de um espírito novo, de um espírito de gratidão. Nós precisamos fazer esta experiência, perdão e gratidão. Isso vai trazer o que para nós? Cura. Vou repetir. Perdão, faça um exame de consciência, faça uma profunda e verdadeira confissão, reconcilie-se, com quem você precisa se reconciliar, peça perdão, dê perdão e alimente esse coração grato, esse coração realmente agradecido por tudo que Deus tem dado, feito e amado. E até mesmo pelas situações difíceis, gente, porque nas tribulações nós somos provados e nós crescemos muito mais. Deus nos ensina, Deus fala conosco, Deus nos mostra perdão e gratidão. E é muito importante que você não se desvie desta dinâmica de crescimento. É muito importante que você vá ao encontro de pessoas que te auxiliem nesta caminhada, pessoas de referência. Eu gosto de dizer também nas minhas reflexões, nas homilias, nas missas que eu presido, gente, a gente não pode se aconselhar com todo mundo, não. Nem todo mundo tem uma palavra boa para nos dar. Às vezes, o que as pessoas fazem? Nem por maldade. Elas querem ficar do nosso lado, né? Então a gente chega com algo, o conselho dela vai se apoiar aquele nosso ponto de vista. Às vezes, aquilo nem é o certo. Mas por quê? É nosso amigo, é próximo a nós, não tem muita experiência também. Não, por isso procure pessoas de referência, que vão refletir e que vão discernir a luz da fé. Às vezes, é algo totalmente contrário daquilo que você está pensando, daquilo que você trouxe. Então viver esta experiência de cura interior, cura profunda, cura dos sentimentos, cura física, é também ter pessoas de referência que nos ajudam no caminho da fé. Então procure o seu sacerdote, coordenador do seu grupo, alguém de referência, alguém de referência, uma pessoa da sua família profunda na fé, que realmente saiba lhe dar um bom conselho, uma boa orientação. Ter aquela condução espiritual, ter a ajuda de pessoas que vão te ajudar a crescer. E tudo isso vai nos levar à prática do amor e da compaixão. Por quê? Eu sou acolhido por alguém que vive um caminho de fé profundo e que vai partilhar comigo, vai me acolher na minha realidade, na minha pobreza, nas minhas misérias, vai me acolher com amor e com compaixão. Então eu vou fazer essa experiência. Isso tudo já é cura para mim. Então a cura vai me trazer experiência de amor e de compaixão com a qual eu vou olhar as outras pessoas, vou me relacionar com as outras pessoas e vou também ajudá-las neste crescimento e neste processo de cura. Amor e compaixão. Esta é uma experiência profunda que só aqueles que estão no caminho de cura vão se abrindo e vão experimentando. E aí, gente? A gente precisa ser paciente e perseverante. Não desista da sua caminhada. Não desista de lutar por Deus pela fé. Não desista de apresentar a sua vida ao Senhor. Não desista de perdoar. Não desista de agradecer. Não desista de expressar compaixão e amor. Persista. Seja persistente. Com muita paciência. Os pacientes herdam o reino do céu. Os pacientes alcançam. Por quê? Porque na paciência e na persistência eles mantêm o passo. É isso. Nós precisamos manter o passo. Mantenha o passo que você vai alcançar a graça que você espera de Deus. E olha, não é o que eu quero. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também porque é a vontade de Deus. Seja paciente e persistente nesse seu caminho em direção ao Senhor que cura, o Senhor que liberta e o Senhor que ama. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e você cresça sempre mais na sua fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.